O Panorama Notícia está ao vivo diretamente aqui da Vigilância Epidemiológica de Panorama. Vou conversar aqui com uma das responsáveis pelo setor, a Rejane. Foi confirmada essa semana, ontem, 11 casos de dengue aqui em Panorama só esse ano. E o órgão municipal aqui está aguardando mais seis resultados de suspeitos. Ou seja, a Vigilância está trabalhando com 11 casos confirmados e mais seis suspeitos. Rejane, é um alerta já, né? Então, a gente já vem fazendo esse alerta desde o final do ano, no final do ano passado, quando começou a aparecer o suspeito de dengue, que a gente confirmou cinco casos de dengue só em dezembro. Aí a gente vem fazendo esse alerta, vem alertando a população, falando, cada novo caso suspeito que entra, a gente faz a divulgação para que as pessoas fiquem atentas tanto aos sinais e sintomas e procuram em unidade de saúde, caso tenha algum sintoma, como também aos cuidados no quintal e no seu bairro. Mas, infelizmente, o negócio vem piorando, né? Então, agora em janeiro a gente já fez 26 notificações novas. Dessas, a gente tem 11 casos confirmados e temos seis casos ainda aguardando o resultado. Claro, orientação nunca é demais, né? Mas, faça aquilo que todo mundo já está cansado de saber, mas tem gente que ainda, infelizmente, tema em deixar o quintal sujo, jogar lixo na rua. Então, né? A gente fala assim, a casa limpa não quer dizer que ela não tenha um problema. Pode ter, sim, caixa d'água que não está muito bem vedada, tem aquele cano de saída lá que não tem vedação, calhas, que é comum agora dar bastante pancada de chuva, então, se tiver acúmulo de folhas, vai para a água. E essas são coisas que a gente não consegue ver durante a visita. Agora, tem aquela situação de descuido mesmo, que a gente, infelizmente, tem encontrado. Então, focos do mosquito em bebedouro de animais, garrafas retornáveis acumuladas no quintal. Muitas vezes, são lixo que a pessoa tira do quintal, mas ela joga no terreno balde da esquina. Aqueles famosos pontos de entulho, né? Que, na verdade, a prefeitura vem tentando acabar com esses pontos de entulho. Mas a população, não é todo mundo, mas tem uma parcela grande de pessoas que ainda usam fazer pontos de entulho em terreno que o dono não mora aqui na cidade, ou que não está sempre ali cuidando, canteiros, né? E a gente pede, assim, parar com isso. Porque se tem uma coisa que funciona no município, é a coleta de lixo doméstico, que passa três vezes por semana, independente de feriado. E outra, tem a reciclagem também. Então, o nosso maior problema são realmente materiais descartáveis, né? Que a pessoa pode descartar de maneira adequada. Então, a gente pede, assim, atenda o agente de saúde, observe tudo o que ele está orientando naquela hora da visita, escute atentamente as orientações dele. Se tiver algum sinal ou sintoma da doença, procure a unidade de saúde. Não é só o bem-estar da pessoa. A vigilância desenvolve uma série de trabalhos após a notificação de um caso suspeito. Então, a gente faz o bloqueio, que é a vistoria naquele local onde a pessoa mora e onde ela frequenta, eliminando criadouros. Caso venha positivo o resultado do exame, a gente já entra com inseticida. Então, isso tem que acontecer em todos os lugares onde tem caso suspeito. E se a pessoa não notifica, a vigilância está perdendo tempo. A gente acaba deixando passar mosquito contaminado e vai aumentando os casos. E lembrando que muitas pessoas na cidade já teve outros vírus. A gente sabe que tem muitas pessoas com a saúde debilitada, que podem não aguentar enfrentar um vírus desse. Então, gente, tem que ter consciência. procurar a unidade de saúde, notificar, acompanhar aqui com a vigilância ou com a unidade próxima da casa dela e ter consciência. E lembrando também assim, a vigilância sempre pede para cuidar do seu quintal e também cuidar do bairro. Como assim? É para me limpar meu bairro? Se puder, a gente já viu alguns moradores fazendo esse tipo de coisa, juntando, fazendo aquele recolhimento. Mas o principal, não permitir que o seu vizinho jogue lixo perto da sua casa. Se você vê que é um amigo seu, um conhecido, converse, tente convencer ele na conversa. Se for uma pessoa que não tem como conversar, discretamente tira uma foto, envia para a vigilância, para a gente ter prova que aquela pessoa está jogando lixo no lugar errado. A gente tem que fazer alguma coisa, tem que cuidar da nossa cidade. Não é só deixar para o órgão responsável, deixar para a vigilância, deixar para a prefeitura. Não tem como ficar um fiscal 24 horas por dia na esquina, olhando para ver quem vai jogar lixo no lugar errado. Então, a prefeitura recolhe para não deixar o lixo. Só que recolhe hoje, de manhã à tarde, tem lixo jogado de novo. O mesmo mosquito que causa dengue também causa outras doenças. Sim, é chikungunya, é zika vírus e também a febre amarela. É que aqui no município a gente só teve registro até hoje, graças a Deus, de dengue. Mas esses outros podem chegar a qualquer momento. Porque no Mato Grosso tem, na nossa região já teve casos de zika também. E algumas doenças, como a zika, quase não tem sintoma. Então, as pessoas só vão descobrir que teve, no caso, geralmente são a gestante, quando nasce a criança com uma deficiência. Então, assim, é muito importante que a pessoa cuide. Não é só falar, não é uma coisa de modinha, não. É uma questão de saúde pública, uma questão de vida ou morte. Então, a gente pede que todo mundo colabore, todo mundo ajude a vigilância nesse trabalho. Já é aquilo. O panorama tem esses pontos de enturo, que eu acho uma imundice. Deixa a cidade emporcalhada, é o português, claro. E as pessoas gostam, até mesmo, de tirar foto e espalhar em rede social, culpando a prefeitura ou a vigilância por isso, que não é obrigação da prefeitura recolher entulho. Quem quer ter uma floresta no quintal, tem muita planta. Quem quer ter galinha, um monte de criação, tem que também saber que tem uma manutenção. Ou vai fazer uma obra, tem que alugar uma caçamba. Isso aí tem que virar cultura aqui em panorama. E agora, claro, a vigilância, mesmo não tendo essa obrigação, devido a esses casos, 11 já, a vigilância vai fazer um mutirão de limpeza? Sim, é um mutirão, porque nesse momento a gente não tem funcionário suficiente para fazer o arrastão que a gente costuma fazer, de entrar de casa em casa, retirar o material e levar para o caminhão. Então, o mutirão funciona assim. A gente avisa, vai rodar o seu volante amanhã e depois. Lá no bairro Marrecas, Ponte Nova e Areia Branca, vai começar por ali. Depois a gente vai falando por semana onde a gente vai passar. Então, agora, a partir de amanhã, até o fim de semana, domingo, as pessoas que moram no bairro Ponte Nova, Marrecas, Ponte Nova e Areia Branca, tem que colocar tudo para fora. Isso, faz aquela limpeza geral no quintal, tudo, todo tipo de material. Tudo que tiver para tirar, pode tirar, porque a gente vai contar com o caminhão e também com a pá carregadeira. Então, o Adelmo, que é o responsável agora pelo departamento de limpeza, ele vai estar fazendo esse recolhimento. Então, na Marrecas ali, eles podem jogar até a segunda-feira próxima, que ele vai recolher na terça. Então, todo mundo já fica avisado. Aproveita o final de semana e tira tudo, porque depois não tem cronograma, não tem uma data de quando vai voltar a fazer esse recolhimento. Aliás, nesse momento, vai jogar lá fora. Só que depois disso, eles vão acabar com o ponto de entulho. Vai ser colocado placas, avisando que não é para estar jogando mais esse tipo de lixo ali. Cada um, quando tiver algum material, galho de árvore, imóvel, coisas que a pessoa não vai usar mais, que o lixeiro não leva, é para cada um colocar na frente da sua casa, próxima data que a gente vai divulgar depois. Então, assim, aproveita esse momento, tira tudo para fora. Deixa geral mesmo, deixa limpinho o quintal, sem nenhum risco. E depois a gente vai divulgando como funcionará o cronograma de limpeza. Muito obrigado, Rejane. Pessoal, então, nesse final de semana, hoje é quinta, amanhã é sexta, vem sábado e domingo. Pessoal, faz uma limpeza aí, pessoal, do bairro das Marrecas. Ponte Nova e a areia branca. Faz uma limpeza, coloca tudo ali na calçada, ok? Não vai deixar para colocar depois que o pessoal passar, não, viu? Depois vai ficar reclamando em rede social porque não limpou. Quando vai voltar, a gente não vai saber mais, porque vai continuar um cronograma, porque a cidade está grande, né? Para o material que a gente tem, infelizmente, né? Mão de obra está complicado. Então, assim, vai fazer essa limpeza, a gente não tem desculpa. Eu costumo falar que quem quer, acha uma solução. E quem não quer, acha uma desculpa. Depois, a gente passando na casa, encontrando o material, encontrando, a gente vai ter que autuar, vai ter que notificar mesmo. Aí, depois que eles realizaram esse mutirão de limpeza nesses três bairros, a Vigilância Epidemiológica vai estar anunciando esse mutirão em outras regiões da cidade, né? Isso. Provavelmente, o próximo bairro vai ser o nosso teto, porque é onde teve mais casos também confirmados, mas a gente não vai divulgar mais perto, tá? Então, tá aí. O Panorama Notícia volta a qualquer momento com mais informações de Panorama. Até mais. Tchau.